Música Serve e identifique a empresa Sanolores sem cometer irregularidades. Declaração de Rato Russo, Diretor Executivo, Serviço Registro, no Verificação Empresarial, Instituto Público, Florencio da Costa Sances, relaciona com a empresa Balon e Bela e a identidade. Florencio da Costa Sances explica, da da União Servi e identifique a empresa Sanolores sem cometer irregularidades na infração. Depois, o de recebo nem a atuação, pronto, serve e me tem a palavra de tratamento de certificação. Eu digo que isso não é uma senhora. A minha mentalidade é a identidade de senhora, porque temos um processo lá. Mas eu não me enredo. Nem irmos para a ligação. Foi agora o caso da URNBQ. Tem a terra do que atacar, envolvendo os órgãos de URNBQ, sai de cima, viajamos para a URNB. Mais ou menos 200 mil URNBQ está ralado. Nem lá, nós vamos para a infração. A infração se enrola parte menos de 10%. Menos de 5% também. E aí, se você quiser recolhe, você quiser mais e mais. E aí, se você quiser, você quiser tirar o diploma do ministro de URNB. Você pode ter licenciamento, ou para a renovação, ou para o desenvolvimento de URNB, ou para a mudança de URNB, ou para o estatuto de URNB. Porque ainda não é que a gente tenha, até o fulano, ou para o lote de URNB. E aí, mais ou menos 200 mil URNB que a gente recolhe até a data. Florencio da Costa Sanchez mesmo sato, que a entidade ou empresa Ruma NB exerce na atividade de economia, e é a larga, mas você deve ter que ter legalidade, servir para se aplique sanção de lei NB-IHA. A atividade de URNBQ regulamos o decreto de 3.4 de 2017. Aí, tem ação de atividades econômicas, licenciamento de atividades econômicas. É uma entidade humana que exerce a linha ativa econômica, mas se dá o que tem legalidade, se dá o que tem licenciamento, tem a atuação reguladora, aplicamos bem. A situação é difícil de compreender, mas depois muda o fato de ele, não é informado. A situação é difícil de compreender, mas depois muda o fato de ele, não é informado o fato de ele, não é informado o fato de ele, não é informado o fato de ele. A situação é difícil de compreender, mas depois de ele, não é informado o fato 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 de ele, não é informado. Obrigado.